trinta, vinte e dois, nove, noventa e nove, quarenta e três, noventa e três, meia nove. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e três. Começa agora pela Folha FM, noventa e oito vírgula três, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você pode acompanhar esse programa agora, também ao vivo pela Twitch TV, daqui a pouco tem podcast do Folha no Ar e logo mais, reprise na plena TV, que também é do grupo Folha da Manhã de comunicação. São sete horas e cinco minutos em campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje, vamos às principais informações, vamos à entrevista também hoje com o Fred Machado, a gente já vai anunciar aqui, mas o que tá chamando a atenção aí da população, é o calorão feito neste inverno de dois mil e vinte e três, que ontem foi comparado com o de dois mil e dezenove, que também teve esse efeito de uma onda de calor com o tempo seco no ano de dois mil e dezenove, também houve uma uma interferência do do meio que do verão no meio do inverno, né? Em dois mil e dezenove, as temperaturas subiram muito, porém segundo os especialistas, essa onda já começa a diminuir hoje e se prepare aí pra frio, chuva e vento no final de semana. Ontem, no Rio de Janeiro, termômetros registraram quarenta e um graus, em Campos também não ficou diferente, na casa dos quarenta graus registrados ontem de temperatura, sensação térmica em alguns momentos, pode até ter passado dos quarenta graus. Pra hoje, o tempo fica pouco nublado, claro com sol máxima de vinte e nove e a mínima de vinte e dois graus. Olha, isso pra hoje, não chove. Já amanhã, temperatura despenca pra dezoito de mínima, vinte e quatro de máxima e tem chuva. No domingo, cai pra vinte graus de máxima, dezessete de mínima, também com chuva neste final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A onda de calor, então, né? Começa a sair hoje e entra aí o frio, volta o frio, só que é crescido de chuva e vento, tem previsão de vento de mais de cinquenta quilômetros, inclusive, para a região costeira do estado do Rio de Janeiro. Sete horas e sete minutos, na bancada hoje com Rodrigo Gonçalves. Estamos recebendo e vamos conversar já já com o vereador Fred Machado. Vereador Fred Machado vem pra falar sobre os seus projetos, né? Aprovados recentemente na Câmara Municipal e que são em várias áreas distintas. Fala também sobre a relação Garotinhos e Bacelar na pacificação na Câmara e, por fim, o Fred Machado ainda projeta aí o cenário eleitoral pra dois mil e vinte e quatro em Campos e São João da Barra. Fique atento aí, né? A partir de agora a gente já começa aí o programa e daqui a pouco a entrevista com o Fred Machado, que tá feliz da vida com a embalada que o Vasco deu aí nessa segunda fase, digamos assim, do campeonato brasileiro e o Botafogo que abre o olho. Deixa eu trazer o bom dia do Fred já já. No oferecimento da Coágora Cooperativa dos fornecedores de cana da nossa cidade e toda a região de Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No portal folha1.com.br em destaque e com gigante repercussão aqui pela 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 internet e já vou anunciando os detalhes amanhã no jornal, foi a pesquisa com setenta e quatro vírgula sete por cento de aprovação, Vladimir se reelegeria no primeiro turno. A matéria com análise da íntegra da pesquisa sairá na edição impressa deste sábado do jornal Folha da Manhã, no portal Folha 1 e também no blog Opiniões, mas se você quiser conferir já os números, alguns números desta pesquisa e aí no sábado então todos os recortes com todos os gráficos, aquela coisa toda que o jornal Folha da Manhã sempre faz. Fique atento aí, amanhã o jornal impresso. E hoje, você já pode dar um, confere lá no portal folha1.com.br. Artérias faz operação para retirada de trilhos em obra da BR-101 em Campos. O trabalho exigirá operação de pare e siga hoje, então vai se preparando aí para mais um dia de trânsito complicado e o que reflete também em boa parte aqui da área central da cidade. Duplicação da BR-101 entre Bulevar e Alberto Torres é garantida. Vladimir se reuniu com o diretor do DENIT em Brasília. Homem é preso por ameaça e extorsão contra a ex-companheira em Campos. Candidato a reitor da UEMF visita arquivo público municipal. Professor Carlos Rezende, o Carlão, visitou o solar do colégio na manhã desta quinta-feira. Mil e um anuncia ampliação de horários de ônibus entre a Barra da Tijuca e Campos. Francisco Dornelis, ex-governador do Rio, será velado nesta sexta-feira. O corpo será velado na sede da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Furto de cabos causa falta de abastecimento de água em localidades de Campos. Martins Laje, Cambaíba, Cambaibinha, Mergulhão, ficaram sem água ontem. Homem é assassinado a tiros em plena luz do dia em Campos. Onda de calor castiga em meio inverno e pode prejudicar a saúde. Tem matéria também no jornal, no portal folião.com.br. E para fechar, empresários do norte fluminense visitam o parque termoelétrico da GNA. Essas e outras informações lá no portal folião.com.br. Meu querido Fred Machado, já de antemão agradecer por estar conosco nesta manhã, pela entrevista, muito obrigado mais uma vez. Eu mexi com você aqui, com o seu time de coração, essa coisa de paixão, um negócio complicado de mexer, né? Mas você, boa gente, tá comemorando, você veste, eu até pedi, falei, você tá com a camisa do, acho que é do Lewis Hamilton, aí, outro craque também, outra fera aí, mas eu falei, vai lá Fred, troca a camisa, bota o manto sagrado aí da Cruz Maltina. Mas ele falou, não, Nogueira, deixa a gente ganhar do Palmeiras primeiro. Falei, ah, então ninguém segura esse Vasco. Rapaz, bom dia Fred, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia Nogueira, bom dia Rodrigo, bom dia Beto aí. Esse dia, começando, conversando com vocês, com certeza vai ser um dia bom. Vai ser um começo de um final de semana, independente de ser frio, né? Mas vai ser um final de semana bom por estar conversando com vocês aí nesta semana. E estou à disposição. Mando aqui um abraço para o Aloysio. Falei em off para vocês a saudade que eu estou sentindo do Aloysio e já deixo aqui um abraço para ele também. Consegui falar com a Dilma lá na Folha, na festa da Folha, mas com o Aloysio não consegui, nem com o Cristiano. Então, deixo aqui um abraço e os parabéns pela linda festa. Estou à disposição. Tá bom, amigo. Obrigado mais uma vez. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, bom dia. Fui lá, conforme a gente combinou ontem, sua mãezinha estava aqui perto, fui lá, dei um abraço nela e conheci a sua mãe pessoalmente. Uma gracinha de pessoa. Podia ter batido mais em você, para você aprender melhor, mas agora não dá mais tempo. Não tem mais jeito. Um beijo em Dona Sebastiana aí. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Cláudio, ela ameaça ainda, quando eu faço coisa errada, ela ameaça ainda. E pode me chamar, Dona Sebastiana, se precisar de um apoio aí. Eu seguro. Bom dia a você, bom dia Alberto, bom dia especial ao Fred Machado, é um prazer recebê-lo aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu recebo o Fred, desde que eu assumi junto com vocês a bancada aqui do Folha no Ar. O Fred, que é uma pessoa que sempre mantém contato, sempre atende a gente. Fred está completando dez anos de mandato como vereador esse ano, né? E já foi líder na Câmara, já foi presidente do Legislativo e tem exercido nesses últimos tempos, não só nesses últimos tempos, mas agora em destaque, algumas pautas importantes que a gente faz questão de trazer nesse programa hoje, né? A diversidade de assuntos trabalhados pelo Fred lá na Câmara, né? E sempre contando com o apoio dos colegas, né? Por, por entenderem também que São Paulo se precisa em campos de uma atenção especial. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, claro, não vai deixar de falar também sobre a relação do Prefeitura-Câmara na pacificação, vai falar também sobre o cenário eleitoral, ver como que ele está vendo essas pesquisas. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Fred lá na feijoada da Folha quando ele chegava e ele também já havia comentado um pouco em relação a esse cenário aqui do nosso... Você até perguntei aí, Fred, você acha que às vezes a gente antecipa demais esse cenário? Como que não faz parte da política? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, então desde já agradecer a disponibilidade do Fred. Ô Fred, deixa eu começar aqui essa pauta pelo que o Rodrigo já colocou aqui, pra gente ter um norte aqui na entrevista, são os projetos aprovados. Tem vários, a gente conversava aqui mais cedo um pouco, até pra refrescar a memória, dentre eles a gente pode começar falando sobre, eu chamo de casa de acolhimento e um ambulatório específico e que é hoje uma demanda real e necessária, muito grande para a população em campos, que é o programa de apoio e acolhimento de pessoas LGBTQI e APN+, em situação de violência ou vulnerabilidade social, que a gente comentou aqui em várias edições desse programa, como é o caso daquela vulnerabilidade social, é o caso dos pais não aceitarem a opção de gênero do filho e aí do nada coloca pra fora de casa, mas vai morar onde, vai dormir aonde, vai viver como, como é que é esse acolhimento imediato ali, pra uma pessoa que tinha teto, da noite pro dia não tem mais, então, desse importante projeto aqui, gerou polêmica, gerou aquilo tudo na época, mas acredito ter pelo menos, se não resolvido, sanado. Como é que foi a ideia desse projeto, como é que você criou esse projeto? Bom dia aí a todos os ouvintes, né, eu já dei meu bom dia pra vocês aí, agora dos ouvintes e aos interspectadores, né, que agora tem um nome, né, da internet, é interspectadores, ó, tá vendo? Nem vou falar mais. Mas, Cláudio, eu fiquei muito feliz com a sensibilidade do prefeito Vladimir Garotim ao sancionar essa lei. E essa lei é uma lei que atinge uma camada grande da nossa sociedade, uma camada grande da nossa sociedade que realmente passam situações que não deveriam passar. Eu acho que ainda há na nossa sociedade, certos preconceitos, certas situações, que as pessoas ficam com medo até de, talvez, de tocar no assunto, de achar que... Eu tive colegas que chegaram pra mim e falaram, olha, você cuidado com esses projetos que você coloca, Fred, que de repente são projetos polêmicos, que podem causar um impacto ruim pra você dentro da sociedade ou do pessoal que é mais tradicionalista. Mas o vereador, ele fica investido de um cargo que, no fundo, no fundo, é tipo um padre no confessionário. Ele tem que ouvir aquilo que é de demanda daquela pessoa que tá ali pra se abrir e a gente tem que colocar isso aí pra eles em prática, em forma de oração, no caso do padre. Mas, no nosso caso, em caso de forma de trabalho. Como que a gente pode trabalhar melhor? Inclusive, dentro desse assunto, a gente tá tentando já, dentro da Câmara, montar uma frente ampla de trabalho em cima dessa situação do LGBT, que aí a mais, que eu sempre esqueço do PIN, né? Porque agora tem o PIN, porque a gente não tem que ter nenhuma distinção, a gente tem que trabalhar junto com a população e ver os anseios dessa população, procurar resolver os anseios. Então, essa casa de acolhimento, o prefeito acertou em cheio, quando ele sancionou a lei e atendeu a uma solicitação também de nosso gabinete, que nós que solicitamos que fossem, que fosse feito essa, esse ambulatório e essa casa de convivência. A gente não vai tá usando nada externo, não vão precisar ter coisinhas com o próprio funcionário da rede, os psicólogos, os médicos, entendeu? Não que haja distinção, não é distinção, mas, no fundo, no fundo, muitas das vezes, uma casa de acolhimento, o nome já diz, acolhe aquelas pessoas que realmente precisam daquele acolhimento, como você mesmo citou, uma situação de uma... de uma pessoa que que não aceita, de qualquer forma, uma situação junto ao filho. E o filho ter a sua inclinação pra ser, de repente, aquilo que ele quer ser, aquilo que ele quer viver. Eu não vejo hoje nem como dizer o que é isso. Pra mim, o que é, é a vontade respeitada. Só isso. Que cada um respeite a vontade do outro, que cada um tenha dentro do coração a certeza de que aquilo que aquele outro quer fazer não tá prejudicando a ele, cada um vive a sua vida e cada um faz da sua vida aquilo que acha melhor. Então, no fundo, no fundo, eu acredito que o prefeito realmente foi bem feliz na hora que ele aprovou. E agora eu faço aqui já meu pedido ao prefeito que ele acelere isso, porque a gente vem sendo cobrado. Era pra ser lá no Parque Tarciso Miranda, mas ficaria... no Alphaville, se não me engano, mas ficaria meio longe, aí tá tentando mudar. Mas, prefeito, se puder aí dar uma força, a gente tá aguardando ansiosamente pra que essa lei possa ser cumprida. É, destacar que, na verdade, a município, através do Conselho Municipal de Saúde, já tinha prevista a questão do ambulatório, né, primeiro, só que esse projeto que o Fred propôs, se não me ligado, foi junto até com o Marquinhos, né, Bacelar, é, ele tem uma amplitude maior, né, porque ele trata, é, não só do atendimento de saúde, provavelmente dito, mas, né, de todo esse acompanhamento, né, inclusive, esse acolhimento que tem que existir, é, quando, é, acontecem situações com uma relatagem, relatado pelo Cláudio. Na época da aprovação do, do... e, inclusive, o ambulatório é uma cobrança constante que vem sendo feita, né, e a prefeitura, inclusive, é, tem evitado aí, falar sobre o assunto, né, eu acho que, justamente, por não ter essa definição, a gente mesmo já buscou informações a respeito do ambulatório e, até hoje, não temos essa informação correta, de fato, quando vai começar a funcionar. Agora, falando sobre a, pra, primeiro, também, parabenizar o Fred, não só pela iniciativa, né, de propor, é, esse ambulatório, mas também, é, ambulatório não, essa, essa casa de acolhimento, mas também porque, na época, né, quando houve a votação na Câmara, houve vários, vários tipos de falas equivocadas na tribuna pra aprovação do projeto, que a gente não vai reproduzir aqui, é passado, é, mas o Fred, inclusive, na época, quando eu passei pra Fred, que havia, é, alguns posicionamentos da frente, aqui de campos, né, LGBT, PN+, e também de outros coletivos, né, em relação ao que foi colocado, o Fred, na mesma hora, me pediu o contato do representante da frente pra criar esse diálogo, pra que a frente possa, também, estar participando desses debates na Câmara, de uma certa forma, que, com o leito que eles fizeram, eu achei isso muito importante, porque nada melhor do que você tratar de uma falta, é, dessa, convidando aquelas pessoas que, de fato, sempre, na pele, as dificuldades, os problemas, o preconceito, então, o Fred abriu esse canal de diálogo, também, com a frente, né, e a gente espera que, a partir da criação dessa frente ampla na Câmara, a gente tenha, também, o envolvimento da sociedade civil, através dessa frente, através dos coletivos, através das pessoas que já trabalham nessa área, porque, justamente, nessa própria experiência, ninguém nasce sabendo tudo, a gente vive numa sociedade muito plural, e, 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 e também, a gente sabe que há essas diferenças em relação ao entendimento da, 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 da causa LGBTQIABN+, então, conflitos vão existir, mas, desde que os atores estejam participando de diferentes formas, a gente vai conseguir avançar, e foi isso que o Fred buscou, quando convidou, também, a frente, para participar dessa discussão. Agora, tem mais uma coisa, Sá, Ricardo, que você gostaria de falar? Não, que eu, só para lembrar, na verdade, o Fred, que nos lembrou aqui, mais cedo, tem uma lei, também, dele, que é o 0400, e me parece que é de 2020 essa lei, e agora, ele entrou com outro projeto, em cima desse 0400, que é para conscientização permanente da população, sobre esse 0400, acho que vale a pena falar sobre isso, por favor, Fred. Rodrigo, você foi bem sucinto nas suas palavras, eu realmente, quando eu recebi o pessoal da frente, lá da LGBTQIABN+, que eu até ainda não tenho, e eu falei para eles isso, eu estou aqui para ouvir, para aprender, porque, como você falou, ninguém nasce sabendo, e a gente vai entrando no problema, na discussão, e a gente vai aprendendo cada vez mais. Nesse dia, em uma hora, uma hora e meia de conversa que tivemos, quantas coisas eu aprendi? Mas quantas coisas eu ainda tenho que aprender? E essa situação, Cláudio, foi também recente, essa do 0400, com propósito de fornecer informações específicas sobre os serviços disponíveis à população LGBTQIAB+, e receber denúncias, encaminhar aos órgãos competentes, definidos pelo Poder Executivo, como aquele que receberá as denúncias, que realizará os procedimentos necessários para a apuração dos mesmos, e indicar o melhor meio para a resolução. O Executivo, ele já informou lá atrás que estaria buscando espaço, como eu falei, para o laboratório, mas eu gostaria de, uma vez, pedir mais a celeridade nesse processo, porque é a população LGBTQIAB+, já esperou demais. Então, eu acho que a gente pode estar aproveitando, já que o prefeito sancionou a lei, e fazendo essa cobrança aqui, que é uma cobrança que não é do vereador, é uma cobrança de uma classe, de um grupo de pessoas que precisam ter esse acolhimento e precisam ter essas informações. Obrigado. Virando um pouquinho agora para um outro assunto, a gente tem visto, Alfred, envolvimento seu e várias pautas importantes. Você já fala disso no seu mandato, mas mais recentes algumas que têm discutido causas muito importantes também relacionadas à questão do meio ambiente e também em relação à questão da causa animal. Você tem sido junto com, vou citar aqui alguns, o próprio Rafael Twin e outros vereadores lá, têm tido esse diálogo muito franco com as protetoras aqui em Campos, que são muitas e também passam por muitas dificuldades. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho agora, essa aproximação também com a pauta da causa animal e também que depois você já pudesse emendar e falar um pouquinho sobre essa questão das leis que você tem proposto em relação ao incentivo à reciclagem, da questão do meio ambiente. Ótima pergunta, Rodrigo. Eu, ali na Câmara, existem nichos de vereadores que tratam de educação, outros tratam talvez de proteção animal, outros deficientes, outros das mulheres. Eu, talvez até pelo terceiro mandato, eu não tenho como me prender. Eu, na legislatura passada, eu tinha lá a Marcele Pata. Marcele Pata era uma vereadora que cuidava dessa causa animal. Abria as portas da Câmara no dia da posse para que ela entrasse com dois cachorros. E eram cachorros grandes, porque eu já, desde aquela época, já tinha simpatia pela causa animal. Mas, com a entrada de Marcele Pata, o que eu tinha que fazer? Eu, como presidente, acho que tenho uma visibilidade sobre os vereadores e sobre aquilo que eles se dispõem a fazer. E via que eu tinha projetos, mas que Marcele Pata também tinha. E o que eu fazia? Eu chamava, na hora que eram projetos que também me interessavam, e a gente fazia os projetos juntos, para poder ela continuar com a causa dela animal. Hoje, não tem uma pessoa específica. Eu e Tuim temos, talvez, trabalhado juntos em algumas situações, mas, com certeza, temos aquela tranquilidade de saber que não estamos interferindo em caminho de nenhum dos dois. Agora mesmo, nessa semana, foi votada um hospital, a criação de hospital veterinário em Campos. Na hora da minha discussão, eu falei que era importantíssimo, realmente, pedir para que estivesse assinando junto com ele, mas que a gente também teria que ter uma solução eminente. Porque um hospital veterinário ainda vai levar um tempo. E os protetores de animais, eles estão vendo que a coisa está andando. Inclusive, o prefeito Vladimir, pelo que foi falado lá por Juninho, e eu também já tinha nos bastidores tido essa informação, vai estar montando também o BS PET, o BS que vão dar os primeiros atendimentos para os animais que em Campos nós temos, e que as protetoras, muitas vezes, tiram do bolso para poder estar pagando consulta, pagando os medicamentos. E isso, para mim, como eu falei lá na tribuna, já é um grande avanço. Mas a gente tem, hoje em dia, em Campos, e isso aí é de extrema importância que a gente divulgue, que a gente busque junto ao secretário de Desenvolvimento Econômico, ou até mesmo com o doutor Paulo Irão, que também a causa animal faz parte da saúde, que a gente busque esse entendimento para que a gente possa fazer esse PPP, uma parceria pública-privada, com um hospital que já existe de primeiro mundo, lá na Estácio, na Universidade de Estácio, de Sá. Ele é... Se a gente fala aqui, não dá para entender a dimensão que esse hospital, que já existe, com baias de cavalo, para poder tratar de animais maiores, com raio-x, com ultrassonografia, com parte de ressonância, você tem ali tudo que precisa para atender a causa animal. E o CCZ, hoje em dia, elogiando aqui o trabalho de Carninho e Morales, que com pouca estrutura, faz um trabalho magnífico, a gente tem que ter, bater palma para ele e tudo mais, mas a gente tem que ter esse amparo de um hospital o mais rápido possível. O Castramóvel já existe, eu entrei com a lei esses dias, porque o Castramóvel chegou, era uma emenda da deputada Soraya Santos, e esse Castramóvel, ele não foi regulamentado. Ele tinha uma lei de 2002 de Arnaldo, 2002, 21 anos atrás, mas na época não existia o Castramóvel. Então, o Castramóvel não está incluído nessa lei. E eu propus que a gente fizesse uma lei regulamentando todas as situações que o Castramóvel poderia ser feito. E, na conversa com o Carlinho e Morales, tudo aquilo que eu coloquei nesse projeto para poder estar tentando aprovar, Carlinhos falou que ele já tinha e a gente combinou de nos encontrarmos para que a gente alinhasse alguma coisa que não tem lá para a gente colocar. Porque 11 mil castrações parece que já foram feitas. E a castração é superimportante nessa causa animal, porque vai fazer com que esses animais não fiquem aí soltos pela rua, porque muitas vezes são animais que têm os filhotes na rua e ali mesmo já começam a andar e um pega, o outro pega, ou então morrem porque não tem alguém que possa cuidar. Então, eu vejo que essa causa animal está prosperando bastante dentro desse governo. Por quê? Porque está tendo uma sensibilidade. Tivemos a reunião, eu, Tuim, junto com as protetoras, com o Mauro Silva e com a procuradora do município, que também é protetora de animais. Ficamos também de voltar lá. Porque se a gente autoriza já com o município, através de uma indicação legislativa, o prefeito só não faz se não quiser essa parceria pública-privada. E ele fazendo, com certeza, ele vai gastar muito menos do que montar um hospital veterinário, que, para mim, é essencial. Mas, no momento, o tempo que vai se levar para se montar esse hospital, a gente já pode estar usufruindo desse hospital que nós temos de primeiro mundo veterinário nas universidades de Estado de Sá. Faço questão até, Rodrigo, que uma hora você dê uma olhada, passe lá para dar uma olhada, você vê a matéria que, muitas vezes, a pessoa ainda não fez essa matéria, mas, quando for ver realmente lá, você fica deslumbrado. Eu, inclusive, postei no meu Instagram, entendeu, as instalações, mas, quando a gente vê pessoalmente, a coisa realmente é bem bacana, bem legal, e acredito que o prefeito, com toda a sensibilidade que ele tem aí, que a equipe dele tem, vai sentir que o CCZ, com 80 atendimentos lá, 80... para a ocupação do CCZ, são 80 animais, para uma demanda de 4 mil quilômetros quadrados, e é muito difícil, mesmo com todo o empenho de Carlinhos Moraes, é muito difícil atender a toda essa população, sem ter um respaldo maior, como seria esse hospital lá da Estácio. O hospital da Estácio é uma policlínica muito avançada, assim. Isso. Boa, boa, boa ideia. Muito boa ideia. Eu falo até sobre o hospital, porque acaba sendo uma policlínica... Sim, sim, sim. Acaba sendo uma policlínica tão grande, é uma policlínica que tem tanta coisa, que a gente deslumbra um hospital. Entendeu? E você tem também o... É, e há chances de trabalhar isso de forma... Em consenso, como também o hospital da Universidade da UEMP. Todo o hospital da Universidade da UEMP, ele trata mais animais de grande porte. Então, ali, fazendo um trabalho mais direcionado, talvez, animais de pequeno porte, de porte médio, talvez seja... Criar essa rede, né? Chamar o hospital do Terminário da UEMP para perto, e nisso juntar também, porque a Estácio também tem socorro veterinário, e por isso tem essa estrutura voltada lá. A gente falou um pouco sobre a questão da reciclagem, né? Essa pauta está mais voltada à questão do meio ambiente. Você tem proposto selo verde, você tem proposto ações mais voltadas nessa questão da reciclagem? O que precisa avançar, então? As pessoas falam muito que Campos ainda carece dessa atenção um pouco mais especial à colégia seletiva, ao incentivo a isso. O que você tem trabalhado nesse sentido e apresentado lá na Câmara? Eu, inclusive, estou aqui já com um convite que eu gostaria de estar depois passando para vocês. A gente vai estar fazendo audiência pública com o pessoal, os catadores, catadores de lixos, recicláveis. E vão vir pessoas de fora. Tem gente, se não me engano, de Volta Redonda, o pessoal da Defensoria Pública. E eu até fico feliz, porque se a gente pegar lá no site da Prefeitura até 2021, a gente não vê nada que fale sobre essa parte do descarte, do reciclável, que trabalha também essa parte de lixão. e a gente hoje vê que eles já estão começando a colocar lá sobre a parte de reciclar. Porque a sustentabilidade hoje é uma das coisas mais importantes que existem. A gente não pode deixar que hoje, por exemplo, nós estamos em agosto. Esse efeito estufa, essa situação toda que acontece aí, muito disso tem por conta do mau aproveitamento da nossa parte ambiental. E a gente não pode deixar. Então, é por isso que eu disse para você no começo, eu não sou um vereador de um tópico só, de de repente ser o vereador do animal, o vereador da mulher. que eu já fiz e acho muito importante, até desfocando um pouquinho, mas já vou voltar lá, a mulher, o papel da mulher é muito importante dentro da política. Hoje em dia, a gente tem feito projetos também que colocam a mulher como uma figura de extrema importância dentro da política, do cenário político nosso. E várias coisas, eu já propus a galeria das mulheres lá na Câmara, estou propondo agora na Câmara a procuradoria da mulher e dentro desse outro assunto, voltando, porque vai ser esse bate-bola, porque vai ter uma coisa que vai estar ligada a olho. Sim, sim, sim. Dentro desse assunto aí, com certeza essa audiência pública que a gente vai ter no dia 14, se não me engano, de setembro. É, 14 de setembro, às 15 horas, foi aprovado essa audiência controlada dia 14 de setembro às 15 horas. Ela vai ser muito importante. As classes cooperativas descartadoras de matérias recicláveis aqui de Tópolis. Isso, ela vai ser muito importante, Rodrigo, porque ainda eu vejo porque aqui em casa eu tentei fazer, mas vi que no fundo, no fundo, não estava dando certo. Porque muitas vezes eu deixava os pets enrolados numa sacola, muitas vezes a pessoa deixava o próprio coletor de lixo, o caminhão que coleta o lixo, não levava as garrafas pet, entendeu? E a gente precisa que isso aí vire uma lei que a gente possa estar dando. É aí que entra o troca verde, o selo verde, que a gente possa estar dando também merecimento àquelas pessoas que realmente merecem, o reconhecimento àquelas pessoas que merecem. então, um prédio tipo um formosão, se a gente tiver ali uma coleta seletiva ali, quantas pessoas a gente vai ajudar? Quantas pessoas? E fora isso, o aterro, a gente vai deixar de estar aterrando várias e várias coisas que poderiam estar sendo reaproveitadas. E aí a gente vai estar também cuidando desse efeito estufa aí, porque o churume, aquelas coisas todas, eu vou aprender também bastante. É isso que eu digo, é viver para aprender. A gente vive para aprender cada dia um pouco mais. Nessa audiência pública, com certeza, eu vou aprender muito mais daquilo que eu puder estar buscando colocar em prática, eu vou estar colocando. O campus, inclusive, tem a identificação geográfica digital desse, das casas que fazem essa coisa. Então, o caminhão, quando passa numa rua, ele já sabe ali, devidamente pontuado pelo satélite, quem é que faz a coleta seletiva e tudo mais. E talvez, Fred, eu não sei, mas só para fechar esse bloco aqui, rapidamente, você falava aí sobre os animais mais cedo, pesquisando, o campus tem mais de 100 mil animais de rua. Olha só que loucura. É muita coisa. Esqueci de falar esse dado, realmente. Isso é muita coisa. é muita coisa. Aí, o Rodrigo colocou bem o hospital veterinário também, fundamental da UF, e não só de grandes portes, bem observado pelo Rodrigo, mas também de pequenos portes. Os pets também, meus animais, eu cuido tudo lá, os caras são top, de ponta de linha também. E sobre a questão do ambiental, existem hoje algumas empresas em campos que fazem essa coleta particular, trocam com detergente, fazem um bônus ali para o colaborador. De repente, você pode chamar também esse pessoal do particular também, da PPP, parceria pública e privada. Nós temos muito que melhorar, Coginho, muito que melhorar, e tenho certeza que tem condição de a gente melhorar. Eu acho que se a gente pegar em uma rua, uma rua maior, colocar três a cinco daqueles grandões lá de coisas, a gente vai no começo e vai ter problemas. Vão ter alguns que não vão entender que ali é vidro, que aqui é plástico, que ali é orgânico e tal. E aí, depois, com a mentalidade sendo evoluída, a gente vai ver que isso aí ajuda a alimentar várias e várias famílias. E, com certeza, a parte ambiental também ela é muito protegida com essas coletas seletivas. Então, nós temos que ver que isso aí não é um custo. Isso aí é uma coisa que vai fazer para a gente. Ótimos resultados dentro do meio ambiente e até mesmo para a profissionalização dos catadores, para que eles possam ter também o que levar de comer para a sua família. Meu caro Fred, para a gente fechar esse bloco aqui e já virar a chave para pacificação, eleição, o povo gosta desse furdúcio aí. E, aliás, essa é uma pesquisa, a gente já anunciamos, está no portal folha1.com.br, o Aloysio está fazendo essa pesquisa, detalhando tudo isso e amanhã vai estar no jornal Folha da Manhã todos os detalhes, esses números, esses cortes, cada corte, cada quadro dessa pesquisa feita pela Iguap, não é isso? Tem uma pesquisa, uma pergunta lá no grupo de WhatsApp do programa e vem lá da Silvana Venanço, que é jornalista, mora em Bom Jesus, do Itabapuana e ela participa com a gente do grupo aqui. Vereador, e é justamente sobre esse assunto para a gente fechar o bloco, a lei que o senhor criou também, o projeto para combater a linha chilena, essa linha que é utilizada para soltar pipa e que tem causado aí mortes, prejuízos grandes, mas, sobretudo, mortes de motoqueiros e outros acidentes, eu vi uma linha dessa agarrada num para-choque de um carro outro dia e, assim, é impressionante, ela cortou o para-choque sem, como diz o bom campistês, sem pocar, é uma coisa de louco, a bicha parece um aço e a Silvana Venanço pergunta se o senhor tem dados, por exemplo, quantas pessoas foram feridas ou mortas na região por linha chilena? Eu, ontem, queria, quero aqui, agradecer a Silvana pela pergunta que enaltece aqui o nosso nosso debate, mas quero falar para ela que, dentro desse projeto que eu coloquei sobre a conscientização permanente dos períodos da soltura de picos com linhas cortantes, a gente inclui um item ali que a Secretaria de Saúde é obrigada a fornecer todos os dados referentes à situação de linhas que cortam sobre essas coisas. Não tenho, Silvana, aqui para te dizer porque eu acho que não existe ainda dentro da cidade um órgão que tenha essa incumbência de ter, de fazer os gráficos do que acontece, dos cortes, porque hoje em dia a gente fala tanto, eu estava conversando, durante essa semana a gente colocou um projeto da conscientização permanente, porque em 2020 eu fiz um projeto que proibia o uso e porte de linha com o CEROL, mas a gente entende que não basta a lei ser sancionada, a gente precisa dar dinâmica a essa lei e isso é possível de duas maneiras, com a fiscalização e com a educação e a gente tem que fazer isso porque Campos é uma cidade que é totalmente voltada para as crianças soltarem pipa e a gente também não tem só o CEROL nem a linha chilena só, como foi falado lá por um vereador, só dentro desses locais de comércio, porque seria fácil, se a gente só tivesse nesses locais de comércio ia lá fazer uma fiscalização dura como já houve aqui perto da minha casa que eu moro aqui no Parque Usário Parque Usário e Parque Aurora são próximos e aqui já houve uma vez que a postura entrou e pegou todas as carretilhas mas e aqueles que são feitos dentro de casa? Eu sou uma pessoa que soltei pipa soltei pipa e soltei pipa pro CEROL e fazia um CEROL fino CEROL bom era maldoso batia aquelas lâmpadas florescentes que é com ele então isso aí realmente até as pessoas mais velhas gostam de soltar pipa mas nós temos que conscientizar o que tem acontecido eu tenho tantas coisas lá esses dias me mandaram soltou o cara passou passou a linha aqui cortou tudo aqui solto o pedaço aqui nariz meu Deus como é quem está aí nos ouvindo não está vendo o que eu estou falando acima do nariz aqui embaixo dos olhos subiu aquilo ficou eu tenho um amigo que em 2020 aconteceu isso que eu citei lá que é o Rubi até conhecido aí aqui na cidade de campo que ele vende esses filmes da IBF de Raio X e desde aquela época já acontecia isso então eu em 2020 fiz a lei e agora eu estou prezando pela conscientização dentro das escolas que quando a gente começa a cuidar disso dentro das escolas a gente conscientiza as crianças e as crianças conscientizam os pais porque muitas vezes aqueles pais que ainda fazem a própria criança vai falar papai eu aprendi lá na escola que isso aí a gente não pode fazer não porque isso aí pode acontecer ou então vamos fazer em algum local foi o que foi sugerido por outro vereador só que o Marcelo perfil Rodrigo em 2020 também fez a indicação de um pipódromo e até hoje em 2023 nós não temos então quando o outro vereador falou que a gente só iria resolver se a prefeitura doasse cinco terrenos eu achei meio estranho porque porque se até agora não conseguimos fazer um pipódromo se a gente conseguisse cinco terrenos agora grandes para poder brincar e detalhe Cláudio se você tem por exemplo meu filho eu estou lutando contra isso eu já cheguei para ele já falei a hora que eu ver você com cerol e tudo mais você nunca mais vai botar a mão em pipa em nada aí sempre fica olhando ele está usando a linha normal linha sem cerol mas no fundo no fundo acaba ficando sem graça então a gente tem que buscar opções fazer realmente num local fazer esportivo porque tem a soltura de pipa esportiva tem a linha própria para isso se a gente tivesse tempo aqui para eu poder ler é uma linha que é entrelaçada com o corpo 0,5 milímetro e isso é a pipa esportiva e a gente não pode né eu eu entro em algumas coisas de vez em quando que elas são bem assim tem gente que acha muito bom e tem gente que acha muito ruim entendeu mas eu não posso deixar estar acontecendo o que está acontecendo por aí aquela lei também estadual das motos terem aquela anteninha quando também tem a anteninha de repente cobre também de algum perigo mas nem por isso por ter essa lei e ter as antenas a gente não deixa de ter toda vez acidentes graves e acidentes que atingem até o pescoço numa hora dessa uma jugular o pessoal vai embora então aqueles amantes de pipa me perdoe eu não estou querendo tirar a pipa de circulação o que eu estou querendo tirar é o perigo iminente de acontecer alguma coisa até com o próprio filho nosso que correndo meu filho na época que ele estava ainda querendo temar comigo ele foi enrolar enrolar a linha e enrolar a linha ele cortou um pedaço do dedo aí eu peguei e vi que ele estava me desobedecendo né aí eu falei agora você vai ficar um tempo sem meter a mão nisso aí e ele foi foi indo foi indo começou a jogar bola começou a fazer outra coisa e perdeu essa vontade então vamos fazer a campanha nós temos a TV Câmara que a gente pode estar usando nós temos os meios publicitários como a Folha da Manhã que é bem muito bem lida e ouvida na nossa cidade que a gente fale um pouquinho sobre isso porque uma hora com certeza vai diminuir se não extinguir pelo menos diminuir perfeito Fred são temas que por si só dão mais do que um programa né todos eles né todos eles muito mais profundos maiores a gente citar exemplos e são vidas que estão envolvidas em todos esses projetos que no do meio ambiente fundamental dos pets fundamental então acho que a gente pode até combinar a hora dessas pra gente fazer um programa só sobre essas reivindicações esses projetos mas a cobrança que você queria e tem que ser feita ao executivo foi feita aqui agora com a palavra é claro cada secretaria responsável pra que possa colocar essas coisas em prática né não tem essa história de lei não pegou tem que pegar porque são vidas que estão envolvidas são pessoas que são prejudicadas e a gente tem que evitar isso são 7,55 só que eu vou naturalmente fazer aqui rapidamente o intervalo vou pedir licença a você e ao Rodrigo a gente faz essa pausa rápida e vira a chave pra política vamos pegar aí os seus depoimentos sobre essa pacificação Câmara Prefeitura Garotinhos Bacelar esse cenário também eleitoral de 2024 então de Campos e São João da Barra né que você tem a sua irmã Carla Machado como deputada estadual ex-prefeita aliás prefeita afastada pra ser justamente deputada então a gente segue pro próximo bloco já já esse intervalo é rápido no oferecimento de Coagro Proteus tem até rapidamente tem até coisa aqui também na internet participação aqui de ouvintes vou passar aqui internamente pra poder adiantar né e outras coisas mais as queimadas de cana-de-açúcar também que foi pauta essa semana do Aluís Abreu Barbosa no portal folha1.com.br no jornal Folha da Manhã então a gente te passa isso tudo aí o oferecimento é de Coagro Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar tá na hora de economizar energia com a elétrica que eu Obrigado.